E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Mano, eu acabei de gravar uma partida aqui com o meu irmão aqui no Bom Apete. Não o meu irmão que gravou, né? O meu outro irmão, mais velho. E a gente jogou pra caramba aí. Divertiu. Autorizado aí, mano. A partida não foi de modo profissionalismo, né? Mas... Foi muito profissional, mas... Espero que vocês gostem. A partida ficou... Da hora. Será que eu perdi, mano? Eu não sei. Vocês vão ver aí agora como que ficou a partida, beleza? Mas se vocês curtirem, deixem nos comentários que eu posso trazer mais... Não só do Bom Apete, né? Mas outros jogos também. Mais antigos, que a gente jogava bastante aqui, beleza? Então, deixa o like aí logo no início, porque o YouTube tá bugado, mano. E... Não tá contando os likes direito, né? Então, deixa o like aí pra gente tá fortalecendo e criar a nossa nação PS2, beleza? Vamos lá então. Partiu pro vídeo. É nóis. Bambalé! Churupê! Tô tentando conseguir um vídeo novo. Tô tentando conseguir um vídeo novo. Agora ficou limpo no YouTube, mano. É. Deixa eu ver o vídeo. Ah, viu? Você ficou de roxa. Verdade. Botou o preto, mano. Vai ficar branco. Hum. O olho da bola está parado 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 Acabou o campo O olho da bola está parado Olha o que ele está fazendo O olho da bola está parado 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 Se eu subia ainda, se eu soubesse que... Sem saber jogar, estourou o ônibus Passava Sem balançar um pouquinho pra cima ia chorar Peguei na diagonal Pô, não pedi um pouquinho pra não Aaaaah Aaaaah Forte, cara Tá jogando demais Olha o que ele tá fazendo Foi mole, cara Ó, ativado aí Assim vai Que chute Pior que as vezes não sai um desse aí Que chute Que chute Que chute Pô, pô Pô, não é que que é isso, cara? Eu tô apertando aqui, só tô segurando aqui Uma vez acontece Marquinha não Não vai querer me dar cartão, pô Acontece Acontece O Marcelo tá jogando aí, ele dá vermelho Você vai marcando um quadrado, a máquina vem e dá um cair por trás do cara Aí ele dá vermelho Acontece Play 1 não tinha isso não, pô Play 1, meu Play 1 não tem lá essa palhaçada aqui Acho que eu prefiro Play 1 Que chute Aqui tem goleiro, pô Que isso? Não trocado aí, meu Não trocado Tristeiro Não pode ser derrotado Não pode ser derrotado Lá Ô, dinheiro geral Ah, dinheiro não? Eles tão retos mesmo, cara Tá difícil fazer gol por aqui Ah, é Vitor Sérgio, o que tem a falar sobre isso? Vitor Sérgio Pô Que coisa Pô Pô, vim que o Marcelo não tava ali acompanhando Não pode ser isso aí, tô vendo, pô que isso hein pressionando ali chorado eu chorava foi na raça também quem faz 7 a 0 jogando com alguém que nem sabe jogar Life's League né Red Bull Life's League contra o Barcelona gol chorado chorado empate que é viral, falou o narrador gol o laço, sentindo gol o laço gol o laço gol o laço oh minha cavalo tá indo pra fora gol o laço gol o laço quando leva tem que estar pronto pra levar também oh 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 que passe hein oh adiantou demais É Então, só já Olha só Uau, o último lance Né, dá pra me chamar Uau finalzinho é ruim gravado ainda gravado agora quem fez outro acabou ele não vai forçar ele perdeu o peixe e o Martel não salvou não, mas fez o melhor de 3 foi roubado eu vou salvar o negócio de ser roubado foi melhor de 3 aí eu ganhei segundo e ele falou, não, ganha mais um bora, ganha mais um, eu ganhei de novo melhor de 3 vira isso aqui vai ter outra vez vai ter outra vez vai ter outra vez vai estudar hoje? não, não esperem não é já? tem um valor hoje olha olha o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? quase tomou o gol fica fechando o que é isso? o que é isso? vai fechando Tô achando que é o jogador amigo ali É teu Mentido? Ah Já levantou a bandeira Ótimo gol lá de 6x1 Bola vem na alta sensacional Tô caro dar um toquinho por cima do goleiro Aconteceu um milagre Meu Deus do céu Nossa senhora Mentira danada pra você matar aquele gol ali Chorou não deu só Deu só Tem que gravar Tem que salvar Aí ó Primeiro tempo Senão vai ser penalidade Eu não solteria Bem vindos ao mundo do rock E não imaginava essa luta Quem diria que o meu rock Balboa estaria empatado Não vou te ajudar no pejor Ele tiver que saber no peito Não se sabe que o meu rock É que eu não tenho no peito Ele ainda vai fazer no peito Ele já viu Porque o meu rock Ele ainda tem que fazer no peito Ele foi a primeira vez que o meu rock Dois vezes não aceitou Caramba, é gol de ouro aí? Acaba? Acho que tá, não sei Já mexeu na configuração já Pra salvar, pra ter chance de ganhar ainda Até o final Achei padrão Vai ficar um jogo bom hein Vai ficar um jogo sensacional Mas a pressão é nossa hein Vai aparecer os melhores momentos depois? É Esse gol de cobertura tem que aparecer Esse quase gol aí Mas esse é o seu gol Nossa Terminando o peito e bateu bonito hein Olha lá, virada Dois a um E aí Já falou já O gol chorado O gol passando Não falava caramba, não falava nada agora Olha Volei mano Que isso? Tem aquela curva Que isso? Que isso? Que isso? Não vai jogar pô É Entra o boqueiro ali Sei que não Filho do meu nome Quanto tempo tem? Sete minutos Dois minutos só hein Ó Ó Mais um Ó Mais um pra fora Ó 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 Dois gol que era pra ser na trave E aquele de cobertura do Soares logo depois É Eu podia acabar desse jogo há muito tempo já Mó roubo Olha só Esses são os melhores momentos lá pro É Não prova É cumprimento né? Aham Consegui um tempo Não atrasa não Agora Um aqui é outro Olha os melhores momentos da propagação É Foi antes? Foi antes pô Você tá botando só no teu Agora sim Não É o primeiro tempo Ah É o primeiro gol Isso Olha os melhores momentos pessoal Primeiro gol Aí o gol Dois Saúl Aos Aos Tá sublimado Ó Chamar É Jogando sem Angulo Quase teve um deles Tem que saber se vai É uma cara de fita pra fora Ah O golaço no cretinho Olha só um tapinho É isso Foi só entre o zagueiro Entre a mão do goleiro Entre a trave Aí daí eu chutasse na trave Não Era pra ser o gol galera É isso que eu falo É isso Olha lá Era pra ter acabado o jogo aí mesmo É que eles pularam do Suárez né? O cara vai e faz o gol de um vôlei O dele não foi no travessão Só mostra assim mesmo Um momento só Pularam depois do Suárez Não É agora Não foi antes do seu futebol É Pra ser granta aí agora Essa rola Estádio Cadê o gol do Suárez? Pô Cadê o melhor momento? De cobertura e não mostrou Só mostra 6 É É Mais uma vez provando Que isso aí Tá igual Brasil Corrupção total É isso aí galera Se você gostar deixa o like aí Se você não é inscrito se inscreva e comenta o que vocês acharam Beleza? Tchau Renato Perdedor Um abraço aí Tem revanche Mostrar que nem tudo tá perdido Mostrar que eu tô além do sistema Não E oa Estão Mas existem Olha agora Aren't eles NÃO Que a gente quer dizer NÃO Que eu também Que a gente tem NÃO Que a gente tem NÃO Que a gente foi